Olá, meu nome é Gesiel Oliveira, eu sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça da Amapá, desde 2004 e também pastor evangélico. Sou fundador de um movimento conhecido como Projeto Valorizando Vidas, que tem reunido pais com o propósito de levar uma palavra de motivação para os nossos jovens e adolescentes, sejam escolas, associações, em logradores públicos, em praças, nós ali realizamos uma série de atividades que vão desde teatro, música, fantoches, com banda e tantas outras atividades, especialmente a palavra, que no final nós trazemos uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra de empatia também, em um momento que o Amapá vive de muito sério, inclusive, do ponto de vista do cuidado com esse assunto tão relevante que é o suicídio. Nós estamos no setembro amarelo e por isso nós estamos aqui para alertar as famílias, estejam atentos aos sinais, que na maioria das vezes não é uma linguagem falada e sim, na verdade, uma linguagem comportamental. Normalmente eu sempre falo em minhas palestras sobre os seis D's, a desilusão, o desamparo, o desespero, a desesperança, o desinteresse e a depressão, que normalmente antecedem o suicídio. No geral, é isso que nós vemos. Observando algum dessas características, procure dialogar. Eu tenho sempre passado uma orientação importante para as famílias, que nós chamamos de as quatro atitudes. Em primeiro lugar, atenção, atenção redobrada. Em segundo lugar, diálogo, diálogo aberto. Em terceiro lugar, presença. E em quarto lugar, oração também, porque nós precisamos isso para conversarmos, para dialogarmos, um espaço para nós dialogarmos com a família. Eu quero aqui agradecer de coração o espaço que nos foi cedido. E querendo nos procurar, entre em contato conosco pelo WhatsApp 991 50 1008. E querendo nos procurar, entre em contato conosco pelo WhatsApp 991 501 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 Obrigado.